...família, às sete horas mais oito minutos é hora do destaque do dia, e vem com ele. Alô Sérgio Cruz, bom dia. Alô Marcos Faria, alô gente amiga, muito bom dia. Alô meu amigo Mário Correia Albernazo, Mário Cabeça Branca, meu amigo, muito bom dia. Bom dia, falei ontem aqui nesse programa sobre a crise da Santa Casa e as providências que são tomadas, ou que pelo menos deveriam estar sendo tomadas, para receber, para devolver a Santa Casa em maio à ABCG. A Santa Casa tem uma estrutura de hospital de misericórdia, de hospital que não é um hospital público, que não é tocado pela Prefeitura e nem pelo Estado. É um hospital que foi fundado para ser tocado pela sociedade. E é esse um formato universal de Santa Casa, que de vez em quando passa por alguma dificuldade, e sobretudo dificuldade de ordem gerencial, problema de gestão. Foi o que aconteceu com a Santa Casa, quando sofreu a intervenção há oito anos atrás. Foi um problema de gestão. Estava mal dirigida. E o município assumiu, na expectativa de melhorar a gestão e devolver imediatamente a Santa Casa para a ABCG. Acontece que o município, o Estado e a União, mais precisamente o município, assumiram a Santa Casa e não resolveu o problema. Quer dizer, continuou o mesmo problema, que não é necessariamente um problema de gestão, mas um problema de déficit. Déficit que ninguém consegue acabar com o déficit da Santa Casa. Sabe por quê? Porque a Santa Casa, ela é uma instituição que não tem fonte de receita. A única receita da Santa Casa é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, que não cobre todas as despesas, até porque a saúde é municipalizada. A União manda a parte dela, o município teria que entrar com a parte do município, e o Estado entrar com a parte dele. Acontece que, depois da municipalização, os municípios passaram a investir em saúde apenas o dinheiro que a União manda. A parte do município não há investimento. Daí, o déficit da Santa Casa e de todas as demais instituições públicas de saúde que dependem do dinheiro, do SUS e outros dinheiros, de convênios e tal. Aconteceu com a Santa Casa exatamente isso. Outra forma aqui, da sugestão da gestão tripartite, não é a gestão compartilhada. Quem deve dirigir a Santa Casa é a própria BCG. Ela deve dirigir e deve assumir parcela de responsabilidade no custeio, nessa diferença, nesse déficit. Se tem um déficit de 2 milhões por mês, um terço é da Santa Casa. Santa Casa se vira, arruma um terço, outro terço é do Estado, outro terço é do município. Então, o município assume os dois terços. Sabe por quê? O Estado, de vez em quando, ainda investe através de convênios em saúde. Porque o Estado recebe pouco dinheiro da União para tratar de saúde, porque o Estado não é gestor de saúde. O Estado é co-gestor em alguns municípios onde não há gestão plena. Onde há gestão plena, o município é o gestor pleno. O caso de Campo Grande. Aí fala assim, ó, mas aqui a gente ouve entrevista aqui, ouvi entrevista aqui nas gestões anteriores, o secretário de saúde não falou sobre esse assunto, mas o prefeito, né, secretário de saúde, não, porque o município de Campo Grande investe cerca de 30% em saúde. Mentira, né? Não investe um tostão em saúde. Todo dinheiro investido em saúde em Campo Grande é dinheiro da União, é dinheiro do SUS, é por isso que está quebrada a saúde, porque o município não investe. Se o município investisse em saúde, a Santa Casa não tinha déficit. Por quê? Porque a Santa Casa, ela é tocada com o dinheiro do SUS, e o dinheiro do SUS não é suficiente, porque o dinheiro do SUS é o dinheiro da União, é a parceira da União. O município não coloca a parte dele, o Estado não coloca a parte dele, então dá o déficit natural, que daria nos outros hospitais conveniados, se não fosse o atendimento de plano de saúde e outros tipos de atendimento, porque o SUS não paga toda a despesa do hospital. Então é isso aí que tem que ser entendido. Então qualquer administração que for colocada na Santa Casa, vai trabalhar com esse déficit e tem que pagar. Isso tem que ser entendido. Agora, na minha opinião, prefeitura não toca. Na minha opinião, Estado não toca. Santa Casa, ela é tocada pela Associação Beneficente Campo Grande, pela associação que criou. Essa, desde o começo, há quase 100 anos que toca. Então, tem-se que dar condição para que esta associação toque o hospital. Agora, a associação tem que fazer a sua parte também, não pode a associação deitar em cima dos recursos do SUS, deitar em cima dos eventuais recursos da Prefeitura Municipal, e ficar. Então é melhor entregar o hospital para a Prefeitura. Então, o que se colocou foi exatamente isso. Que a BCG tenha de volta o hospital e assuma a sua parcela de responsabilidade no déficit que vai continuar havendo. Ninguém vai conseguir acabar com esse déficit, a não ser que pague. A justiça, ontem, a justiça do Estado de Mato Grosso do Sul resolveu adiar por mais uns dias a decisão sobre o despejo da Câmara Municipal de Campo Grande. E uma sobrevida, né? Eu não acredito que vá haver despejo. Mas quanto mais demorar, mais caro vai ficar. E vai render desgaste para a Câmara Municipal e desgaste para Campo Grande. É a única capital do Estado que tem uma Câmara sob ameaça de ser despejada. Isso não poderia estar acontecendo. Agora, precisa resolver. O 11 milhões que teria que pagar. O proprietário do prédio está querendo agora 100 mil reais de aluguel. É um absurdo. Mas o prédio é dele, pô. Ele come o que ele quiser. O prédio é meu, eu quero 100 mil reais. Se vocês podem pagar, paga. Se não pode, vai embora. É mais ou menos assim. É claro que a coisa não está totalmente radicalizada. Esse preço é colocado para haver negociação. Mas é preciso que se ande. O prefeito se recusa a pagar 11 milhões. Ele acha um absurdo pagar 11 milhões. Eu também acho. Mas é uma dívida fundada, uma dívida já reconhecida. Então, alguma coisa tem que ser feita. Ou se transforma em precatório. Ou sei lá o que vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer para resolver o problema da Câmara Municipal. Agora, o atual presidente fala aqui que com 11 milhões, ele construiria dois milhões. Eu também acho. E é bom lembrar, né, voltar um pouco a história dessa Câmara Municipal, quando foi, quando se resolveu construir esse prédio aí, que eu fui contra, e praticamente toda a sociedade de Campo Grande foi contra, porque o que se defendia é que a própria Câmara, que a Prefeitura Municipal, construísse um prédio próprio para abrigar o poder legislativo, de preferência construir prédios, né, em um só local para abrigar, para criar o passo municipal para abrigar tanto o legislativo quanto o poder executivo, eu me lembro que na época, quando foi decidido isso, era o presidente da Câmara, o vereador Matosinhos. E era vereador naquele tempo, o então, depois, prefeito, Nelsinho Tradi, né, que em seguida assumiu a presidência da Câmara e tal, e eu me lembro que naquele tempo o alugue era 35 mil reais. Um absurdo, né, já naquele tempo um absurdo, 35 mil reais. Fui eu, Sérgio Cruz, esse que vos fala, através deste programa, neste horário aqui, naquela época, e através do jornal Primeira Hora, o único jornalista de Mato Grosso do Sul a se indispor contra os 35 mil reais. Fiz uma... não teve nenhum vereador. Todos os vereadores concordaram. Inclusive o Nelsinho, que era vereador na época, o Edil Albuquerque, que era vereador na época, todos eles concordaram que 35 mil reais era ideal. Eu achava um absurdo, assim como eu achava um absurdo, se pagar 100 mil reais de aluguel hoje. Eu não vejo nenhum imóvel em Campo Grande, né, nenhum imóvel em Campo Grande que valha 100 mil reais de aluguel. Mas é o que o dono quer. É o que o dono quer. Naquela época eu já era contra, 35 mil, eu achava um absurdo. Fui, briguei, fui processado, fui condenado a pagar uma multa de 100 mil reais, né, que eu estou devendo até hoje, que eu não consegui pagar, de 100 mil reais, né, fui condenado a pagar, porque eu meti a boca, né, não sei o que eu tinha que fazer isso, mas eu fiz, eu terminei fazendo, né, não resisti à tentação, nenhum vereador naquela época criticou o preço. Todo mundo achou que era um preço razoável, os 35 mil reais. O Ministério Público, o Ministério Público encampou a briga e conseguiu reduzir o aluguel de 35 para 13 mil reais. O que eu achava normal, 13 mil reais de aluguel, era um, naquela época, em 1905, era realmente, antes, bem antes de 2005, 2002, né, 2002, era 2000, faz muito tempo isso aí, entendeu? Era um absurdo já. E deu no que deu. Está dando no que está dando. E não estou vendo uma saída. O pessoal indica mudar para o Marrakech, mudar para a estação rodoviária, mudar para debaixo do viaduto. Eu não vejo todas as soluções, nenhuma delas resolve o problema. A solução do problema da Câmara Municipal de Campo Grande é a construção de um prédio próprio para abrigar o poder legislativo. Essa é a solução. E você vai ver, é o que vai terminar acontecendo, mais cedo ou mais tarde, porque não tem outro tipo de solução. Finalmente, essa história do incêndio lá na boate de Santa Catarina está rendendo muito, né? As pessoas supervalorizam um episódio, um incidente, né? Para mim foi um incidente. Por que foi um incidente? Um acidente. Porque a boate lá de Santa Catarina, de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, era uma boate nos padrões de segurança de todas as boates, das melhores boates do Brasil. Havia passado por uma inspetoria, um pouco antes, né? Estava apenas aguardando o edital, mas o edital já estava liberado. Fala assim, não, mas é porque falta porta, faltava porta de saída. Não adiantava ter porta de saída. Podia ter 50 portas, não dava tempo de abrir as portas, porque a coisa aconteceu no lapso de 5 minutos. Quem morreu dentro da boate, morreu nos primeiros 5 minutos, depois acabou. Quem conseguiu escapar, escapou. Quem ficou lá, em 5 minutos estava todo mundo morto. Por quê? Porque o material incendiado era altamente inflamável. E esse material altamente inflamável, que é o material exatamente para segurar o som, para deter o som, para o som não escapar, é material inflamável. Material que não pode, de jeito nenhum, ter acesso a qualquer tipo de faísca, qualquer tipo de fogo, porque acontece a tragédia que aconteceu. Agora, é o que tem em todo o Brasil, tem em Campo Grande, tem em qualquer lugar do mundo. E não teria acontecido o desastre de Santa Maria, não fosse a imprudência dos garotos fandangueiros. Tudo aconteceu por causa do soltar o fogo. Como é que você vai soltar fogos de artifício dentro de uma boate, um ambiente fechado? Mas não foi proibido, porque eles já deviam ter feito isso há muito tempo. E, segundo o noticiário, o auge do espetáculo dos garotos fandangueiros era exatamente a hora que eles soltavam os sinalizadores. Aí todo mundo vibrava, quer dizer, a pessoa ia assistir o espetáculo, ia assistir o show, exatamente por causa dos foguetes, dos fogos. Então, faltou lá... Agora, fica todo... O que faltou lá foi gerência para proibir, olha, esses fogos aqui, se não soltar aqui dentro não. Por quê? Há dez anos atrás, acontecia uma tragédia nos Estados Unidos, exatamente em função desses sinalizadores. Então, não vai ter aqui... Pronto, não teria acontecido nada. Em qualquer lugar do mundo que houvesse tal de sinalizador, há um risco de acontecer o que aconteceu em Santa Catarina. Então, para mim, estão superdimensionando a coisa. O Marcos falou muito bem. Essa prevenção tem que ser antes, tem que ser antes e tem que ser permanente. Aqui, o pessoal troca a fechadura depois que... Troca a chave depois que quebra a fechadura. Não adianta fazer isso. Aqui, tem... Ah, aconteceu... Então, agora todo mundo... Ah, agora todo mundo... A Câmara dos Vereadores reúne, faz uma audiência pública. Os bombeiros vão fazer aquilo que deviam fazer permanentemente, né? Fazer todo... Pelo menos uma vez por ano. Uma vistoria nas boatas. Não só nas boatas, mas também nos prédios de Campo Grande. Cadê os brigadistas? Ah, não tem brigadista porque não tem convênio. Então, as pessoas... Tem muita gente que mora em... Eu morei num prédio, 10 anos num prédio, que eu não sabia que tinha que fechar a porta da escada. Eu achei que tinha que deixar aberta. Por quê? Porque ninguém explicava. Então, o que falta no Brasil é a questão da prevenção permanente e definitiva. Inclusive, no caso das epidemias... Eu tenho falado aqui mesmo... Tenho falado aqui com insistência irritante até. A dengue... Só existe epidemia de dengue em Campo Grande porque não há campanha preventiva. Porque se houver... Se se prevenir, se houver campanha preventiva definitivamente, todo o tempo, incessantemente, o governo, a prefeitura investir em propaganda, investir em motivação, junto às escolas, junto à sociedade civil de um modo geral, não existiria epidemia de dengue. Existiria dengue, não, amor, é claro. Mas não a epidemia que está havendo hoje em Campo Grande. Então, o que falta, gente, é coisa definitiva no Brasil. Não é aproveitar a ocasião, muitos, né, com doídos, com a dor, e muitos aproveitando a ocasião para fazer política. Falei e está falado. Muito bem, Sr. Sérgio Cruz.